MÚSICA MÚSICA Vamos então ao teste do Aventador S, 740 cavalos no V12 6.5, vamos lá. Launch Control, modo Corsa, primeira marcha, controle de tração desligado e agora o bicho pega. Vamos lá, pé no freio no fundo. A gente vai acelerar, o giro vai travar, a gente larga o freio e ela vai disparar. Vamos lá. Nem o Race Logic aguentou. Vamos lá. Até onde esse touro vai. MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri